Senhor, Senhor, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Senhor Todo poder te foi dado Nos céus e na terra Todo poder te foi dado Deus o batizado Sonhou em todas as coisas Deus o batizado Anifestado em Mãe Justificado em Espírito Cristo dos Anjos Venado ao Gentil Vindo no mundo E recebido A glória Que foi progredido E levantai-nos só As nossas calenças E levantai-nos só Em atras eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso Na terra E levantai-nos só Em atras nossas calenças E levantai-nos só Em atras eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor que derrelever Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é o Rei Levantai-nos só Na sua noite E reparando-seu a Am 사람들 Vocêuck showing Jesus Jesus Ele, animal Ele é o Rei Ele é o rei, Ele é o rei da morte Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei Ele é o rei, 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 Ele é o rei da morte Levantai, levantai a porta, levantai a porta, as nossas cabeças Levantai-nos, oh, em cada segredo E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na terra Levantai a porta das nossas cabeças Levantai-nos, ó, entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória O Senhor dos seus céus e luz Quem é o rei da glória Se você conhece o rei, ele vai ser com o rei Jesus Ele é o rei Ele é o rei Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Jesus, Jesus, Ele é o bem, 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 Ele é a presença do Senhor, a plenitude de alegria.